Olá, como professor de física trabalho bastante a questão da eletricidade, seja no campo da energia eletrostática ou na eletrodinâmica. Então hoje eu trouxe um experimento prático aqui usando o globo plasmático. Provavelmente alguma coisa vocês já viram, porém os vídeos que aparecem nas redes muitas vezes não informam o porquê tal foto corre. Então vou estar demonstrando aqui para vocês e também falando o porquê que isso acontece. Então sigam aqui no vídeo. E também não deixe de se inscrever no canal e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e também compartilha esse vídeo com os seus amigos, pois a informação sempre é muito importante. Então como vocês podem ver aqui, do momento que eu coloco o dedo aqui em cima da cúpula de vidro, que é um material isolante, os raios são atraídos para o meu dedo. Bom, isso tem a relação com o poder das pontas e também isso tem relação pelo fato do meu corpo ser um semicondutor. Ele não é um bom condutor, então ele é um semicondutor. Faz um papel similar a uma resistência elétrica. Então veja que, conforme vou direcionando aqui, os raios são atraídos em direção à ponta do meu dedo. Nesse momento eu não estou tomando nenhum choque, embora que passe uma certa tensão sim. O fato de eu não tomar nenhum choque é simplesmente o fato da corrente ser baixíssima. Então a gente vê esse efeito luminoso, porém devido à baixa corrente, então não sentimos nada. E agora eu vou fazer um alerta para vocês muito importante. Praticamente desde que o homem dominou a eletricidade, existe aquele mito que materiais, ou seja, certos materiais isolantes, poderiam proteger ou prevenir de acidentes. Não é bem assim, pois para cada material isolante existe um nível de tensão. Por exemplo, eu estou aqui mostrando uma fita isolante. Se for uma fita de marca famosa, ela vai especificar aqui, geralmente, por dentro, o nível de insolação máxima que ela consegue isolar. Eu já vi algumas que isolam até 750 volts. Mas aí fica a dúvida. Existe fita isolante que isola tensões maiores? Sim, existe a fita de auto fusão, geralmente usado mais em redes de distribuição elétrica, usados pelas condicionárias de energia. E também existem fitas inferiores, as famosas tabacharas, que muitas vezes não tem especificação nenhuma. Sinceramente, eu recomendo esse tipo de fita isolante somente em partes tensões envolvidas, como a tensão 110 ou a tensão 220 volts. E um mito que também se propaga há centenas de anos é a questão do raio. Então, tem gente que acredita o seguinte, que se eu calçar um chinelo desses durante uma tempestade de raios, isso vai me proteger de alguma coisa, vai me prevenir de alguma coisa. Não! Isso daqui não previne nada. Esse material é uma borracha sintética que tem até pigmentos metálicos no meio, que na verdade também é um semicondutor. Então, ela mal consegue segurar uma tensão de 127 volts. Mal consegue segurar. Às vezes, dependendo de um pouquinho de umidade no piso ou no pé, você acaba sentindo choque. Então, isso daqui não protege contra nada. Quando se fala de descargas atmosféricas a gente tem que entender que essas tensões aí são de alguns quilovolts. Ah, no chuveiro. Não! Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? O seu pé vai estar encharcado com água e sais diluídos aí, oriundos do sabão, fazendo a condução iônica do mesmo jeito. Tanto faz você tomar banho no chuveiro de chinelo ou sem chinelo. Se for pra tomar uma descarga elétrica, vai tomar do mesmo jeito. Então, não se iludam com isso. Só pra via de informação, o globo de plasma, a estrutura dele é bastante diferente da bobina de Tesla. Então, estão vendendo isso no mercado como se fosse uma bobina de Tesla ou coisa parecida? Dá pra fazer algumas coisas parecidas? Dá. Porém, a estrutura interna eletrônica é bem diferente. Aqui dentro temos um playback, que é um transformador, né? Esse playback é aquele playback parecido dessas TVs antigas que vinham do Paraguai, né? Essas preto e branco de 5 polegadas. E até os transistores são iguais. Então, eles estão aproveitando, fazendo, eu acho que é uma reciclagem desses equipamentos, desses componentes e estão fabricando, então, introduzindo nesses globos de plasma. Agora, o porquê que ela está acendendo? Simplesmente porque essas lâmpadas trabalham com baixa corrente. Então, a corrente, mesmo ela sendo baixa aqui, a tensão é suficiente pra estar alimentando esse pequeno transformador interno aqui e fazendo com que a lâmpada acenda, tal qual pode ser visto aqui. Na eletrodinâmica, existem três tipos de condutores elétricos. Os de primeira classe, os de segunda classe e os de terceira classe. Os de primeira classe são materiais metálicos e sólidos, como, por exemplo, o cópio e o alumínio. E de segunda classe, são materiais eletrolíticos, como sais ionizados na água. E, por sua vez, a de terceira classe, são condutores gasosos, onde que existem altas tensões, que acabem ionizando o ar e, finalmente, a passagem de corrente elétrica. Então, isso ocorre sempre quanto há altas tensões envolvidas. Então, veja que é praticamente instantâneo. O mesmo chegou a fazer até um furo no papel de alumínio. Então, é isso aí, minha gente. Não acreditem em mitos. Pra tudo aquilo que você, muitas vezes, ouve ou vê, existe uma ciência por trás. E basta querer saber a verdade. É isso aí. Até a próxima.